Oiê, eu sou Mili e esse é o Minuto B3 do dia 6 de janeiro de 2022. Você confere agora no nosso boletim diário o que aconteceu de mais importante na Bolsa do Brasil. A Bolsa divulgou nesta semana a composição do seu mais novo índice, o GPTW B3. A sigla é composta pelas primeiras letras da consultoria Great Place to Work. Todo ano, a companhia divulga as melhores empresas para trabalhar. Nosso novo índice é composta por 45 empresas certificadas pela consultoria e 11 dessas fazem parte das melhores empresas para trabalhar no Brasil inteiro, por isso tem peso dobrado na composição do indicador. São elas Ambev, a própria B3, Cielo, ClearSale, GetNet, Intelbras, Itaú Unibanco, Santander, Magazine Luiza, Telefônica e Wyss. Para conferir a lista completa das empresas que fazem parte do índice, é só clicar no link que a gente deixou para você aqui na descrição. O objetivo do GPTW B3 é medir a performance das empresas que investem no ambiente de trabalho, por isso ele faz parte da família ESG dos nossos indicadores. A sigla ESG significa Ambiental Social Governança e mede companhias que tem boas práticas nesses pilares. E o Ibovespa B3 fechou o dia em alta de 0,55%, aos 101.561 pontos. A empresa que teve o melhor desempenho no dia foi a BRF, com alta de 5,77%. E o dólar e o euro subiram em relação a ontem. O dólar comercial teve média no dia de R$ 5,703 para compra e R$ 5,704 para venda. Já o euro teve média no dia de R$ 6,441 para compra e R$ 6,443 para venda. Os dados são do Banco Central do Brasil. O Minuto B3 vai ao ar de segunda a sexta-feira no B3Cast, nas nossas redes sociais e em tvb3.com.br. Para ficar por dentro do Mundo dos Investimentos, siga a gente em tudo. Boa noite, bons negócios e até amanhã. Boa noite, bons negócios e até amanhã. Obrigado.